METE A BOTINA Uma latinha na mão e a bebedeira METE A BOTINA No chão sobe poeira Uma latinha na mão e a bebedeira Se quer dançar É só chegar A gente canta a festa Vira um tremele Se quer beber Se quer beijar Cachaça e beijo até a boca endurecer Se quer dançar É só chegar A gente canta a festa Vira um tremele Se quer beber Se quer beijar Cachaça e beijo até a boca endurecer Iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê E a festa vira um tremele METE A BOTINA No chão sobe poeira Uma latinha na mão e a bebedeira METE A BOTINA No chão sobe poeira Uma latinha na mão e a bebedeira METE A BOTINA METE A BOTINA METE A BOTINA Se quer dançar É só chegar A gente canta a festa Vira um tremele Se quer beber Se quer beijar Cachaça e beijo até a boca endurecer Se quer dançar Se quer dançar É só chegar A gente canta a festa Vira um tremele Se quer beber Se quer beijar Cachaça e beijo até a boca endurecer Iê, 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 iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê E a festa vira um tremele METE A BOTINA No chão sobe poeira Uma latinha na mão e a bebedeira METE A BOTINA No chão sobe poeira METE A BOTINA No chão sobe poeira Uma latinha na mão e a bebedeira Mete a butina, no chão sobe poeira Uma latinha na mão, minha bebedeira E a festa vira um tremeleiro